O Ministério da Justiça e Segurança Pública iniciou nesta quarta-feira a Operação Narco Brasil. Será uma grande ação integrada entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, além das polícias estaduais, para combater o tráfico de drogas em todo o país. E quando o assunto é o combate a esse crime, o Brasil está cada vez mais alinhado a práticas internacionais, desarticulando quadrilhas com o confisco do seu patrimônio. Tudo que é apreendido vai a leilão e o dinheiro é investido em prevenção e combate às drogas. Em 2020, foram arrecadados mais de 40 milhões de reais com a apreensão de bens do tráfico de drogas. Neste ano, até o mês de maio, a arrecadação já ultrapassou 53 milhões. O Ministério da Justiça e Segurança Pública defende um novo olhar sobre os crimes relacionados a entorpecentes. Enfatizando não só o criminoso, mas principalmente os aspectos patrimoniais e os efeitos econômicos derivados da prática do crime, como um meio até mais eficaz de combate à criminalidade organizada.